A VANCAR Sem ficar de fora de nenhum, o A VANCAR fechou uma parceria com a Fábrica de Eventos para levar felicidade para você. Compre com o seu A VANCAR à vista ou parcelado em até 4 vezes, sem juros, nos estandes da Fábrica de Eventos. Avise os seus amigos, agora você não vai mais ficar de fora dos grandes shows que a Fábrica de Eventos realiza aqui em Manaus. A VANCAR permite inúmeras vantagens e facilidades para você que é funcionário público ou colaborador de empresa privada. Solicite o seu A VANCAR hoje mesmo e ganhe brindes exclusivos. E se você que está aí do outro lado quer aumentar as suas vendas e fazer parte da rede credenciada é muito fácil. A VANCAR é assim, vantagens para quem compra e vantagens para quem vende. A VANCAR, com ele você só tem a ganhar. Ricardinho, tu tá ligado, Ricardinho? Solta essa sirene, Ricardinho, porque eu vou falar com você que está aí do outro lado que acha que comprar um produto mais barato do que o mercado, muito mais barato. E acha que está fazendo um bom negócio, vou te dar uma notícia ruim, está fazendo um péssimo negócio. Eu vou trazer informações agora sobre uma ação da polícia que acabou recuperando carros roubados no interior, em municípios do nosso estado do Amazonas. E sabe com quem estavam esses carros? Você não vai acreditar. Estava com médicos, comerciantes e pasmem, até advogados, que sabem muito bem o que é a lei penal e as consequências da receptação de furto. São 12 horas e 26 minutos e a gente vê agora aqui na tela. Essa professora foi uma das vítimas. Ela teve o carro roubado quando chegava na casa dela. Fui abordada por um indivíduo de imediato, outro indivíduo chegou, né, e bateram com um revólver de um lado e de outro. Fiquei muito assustada. Graças a Deus que só levaram o carro. Já esta funcionária pública tinha perdido a esperança de recuperar o veículo. Confesso que não tinha ainda esperança. Pouco depois que aconteceu o ocorrido, ainda buscavamos notícias, inclusive em alguns municípios aqui próximos, mas não tivemos nenhum dado concreto. A operação teve apoio das delegacias do interior. Os carros foram recuperados em Quari, Tefé e Alvarães. Eles saem por os portos de Manaus, diversos portos que nós temos em Manaus, legais e outros até clandestinos, onde colocam em balsas e distribuem para municípios do estado do Amazonas e até em outros estados também. As placas e as documentações dos veículos foram modificadas pelos criminosos. Estes veículos estavam de posse de diversos proprietários, profissionais de saúde, empresários, comerciantes, advogados, que, como foi dito, adquiriram esses veículos por valores muito abaixo do mercado e durante todo o período que tiveram, jamais procuraram pagar impostos, IPVA. Durante a ação, 17 pessoas foram presas. Olha só o que o delegado traz para a gente. Um cabra desse não pode nem dizer que não sabia que tinha alguma coisa errada. Porque todo mundo que paga imposto nessa cidade, a gente acabou de falar sobre imposto aqui com o Eric Bandeira de Mello, que estava trazendo informações para a gente, sabe que tem veículo, tem que pagar IPVA. Ou você que está indo ao outro lado vendo o carro, tem moto, tem carro, não sabe que tem que pagar o IPVA. Eu sei que eu tenho que pagar o IPVA todo ano. Aí o advogado, comerciante, funcionário público, está lá em Quari, lá em Tefé, lá em Alvarães, tem um carro. E está circulando com esse carro. Está circulando com o carro. Porque o imposto é sobre propriedade de veículo automotor em circulação. Está circulando. E não pagava imposto. Sabia que era roubado. Sabia com toda certeza que o carro era roubado. Tanto sabia que não se preocupou em pagar imposto. pagou o valor muito abaixo do mercado como delegada de junto da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Disse aqui para o Walter Frota. Foi ele que foi fazer a matéria. E a gente está trazendo essa informação para você, para você ficar esperto. Porque eu tenho certeza absoluta que essas pessoas aí vão responder também pelo crime de receptação de furto. Receptação de furto é crime. Está previsto no nosso Código Penal. E se você que está aí do outro lado acha que está sendo esperto, aí eu vou comprar um carro ali que no mercado está valendo 12 mil, eu vou comprar por 5 mil, vou comprar por 4 mil reais e vou achar que está tudo certo. Não tem nada certo. É crime. Vai responder processo por receptação. E o carro é que foi preso com o carro. Quem comprou, quem vendeu o carro vai ser preso por roubo também. São 12 horas e 29 minutos você que está aí do outro lado. A gente sai da capital. Meio que está capital meio do interior, porque foi apresentado aqui na capital. Mas falando do interior e continuam falando de Parintins. Lá em Parintins, Tadeu de Souza vai trazer para a gente informações alarmantes. Os criminosos da ilha estão usando as redes sociais para intimidar, para ameaçar policiais militares de Parintins. Eu tenho certeza que eles não vão conseguir, porque policial militar é casca grossa e não vai se intimidar com o bandido. São as informações que Tadeu de Souza traz para a gente na tela direto da ilha. Tadeu, é com você. Alô, amigos do programa da comunidade. O nosso destaque é policial e um assunto que ontem à tarde era o comentário em Parintins. E o parintinense está apreensivo. Criminosos estariam postando, fazendo postagem nas redes sociais, com ameaças de morte para policiais militares em Parintins. Na tela do agora. Um dia após o sepultamento dos jovens Joaquim Teixeira Machado, Júnior, 21 anos, o Bodinho, detento que estava no regime semiaberto, e que juntamente com mais dois jovens, atentou contra a vida de um policial militar e terminou morto na troca de tiros, dois conhecidos infratores, Dadazinho Soares e Ketson de Souza, postaram nas redes sociais ameaças de morte aos PMs, lotados no comando da Polícia Militar em Parintins, para vingar a morte de Bodinho. Dadazinho é o mais ousado das ameaças. Ele diz, tem que meter bala nos PMs vagabundos, que se escondem atrás da farda, e faz uma revelação, tenho orgulho de ser bandido. O comando da Polícia Militar e a Polícia Civil estão apurando o caso. Márcia e Walter, não é de hoje que a gente vem tratando desse assunto, segurança, aqui no município de Parintins. No final de semana, um policial militar com a esposa foram emboscados por três pessoas. Um deles levou a pior, morreu jovem de 21 anos, e os outros dois continuam foragidos. Ou seja, agora em Parintins, os criminosos estão perdendo o medo da polícia. Os criminosos estão enfrentando a polícia, enfrentando a bala. Sabe por quê? Porque quando houve a morte do sargento Fernando Júnior, em dezembro do ano passado, não houve, por parte da Secretaria de Segurança do Estado, uma reação ao Turo, uma operação para desarmar a cidade, para fechar a boca de fumo, que é o que mais tem aqui agora. Não houve isso. Conclusão, a bandidagem cresceu, os criminosos se sentiram, ah, tá, vão para cima. É o que está acontecendo hoje em Parintins. O cidadão de bem está apavorado. E esse discurso, não, não tem nada, não aconteceu nada, isso aí não funciona mais. Entendeu? É preciso que o senhor secretário de Segurança, que o senhor comandante-geral da Polícia Militar, tenham consciência de uma coisa. Criminosos em Parintins, não tem mais medo da polícia. Eles resolveram enfrentar a polícia e estão enfrentando a bala. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Pessoa, obrigada, Tadeu. A pessoa não tem nenhuma referência do que é orgulho, né? O orgulho é do tamanho de um grão de mostrado. Tem o orgulho de ser bandido, ah, pelo amor de Deus, vai estudar, devia ter orgulho de ser doutor, devia ter orgulho de ser médico, orgulho de ter uma profissão decente, né? Orgulho de ser diarista, mas não orgulho de ser bandido. 12 horas e 33 minutos, a gente hoje, no início do programa, já mencionou com você que tem de outro lado que está acontecendo durante todo o dia de hoje o julgamento da Socialite, Marceline Schumann. Ela é acusada de tentar matar, de mandar matar Denise Macedo, é isso? Confira o telefone, o sobrenome da Denise. A gente vai trazer informações para você que tem de outro lado. Silva, Denise Silva. E a gente vai trazer informações aqui na tela. Marquinhos e Pereira está lá desde cedo acompanhando como é que está o desenrolar do julgamento e ela vai trazer informações para a gente direto lá do Tribunal de Justiça, mais especificamente do Tribunal do Júri, onde está acontecendo o julgamento da Socialite, Marceline Schumann, e mais quatro envolvidos. Lembrando que o caso aconteceu num estacionamento de uma academia, em 2014, lá no centro da cidade, por volta de novembro, mais ou menos, onde a Denise Silva acabou sendo alvejada tiros com tiros dentro do carro em que ela estava pela manhã ainda nessa academia. E aí a polícia, durante as investigações, conseguiu ir identificando os acusados. Ok, chegou. A gente vai trazer informações para você agora, aqui na tela. Marquinhos e Pereira na tela do Agora. Marquinhos. É isso mesmo, Márcio. O julgamento deve ser longo. Ele começou pouco mais de nove e meia da manhã. Os cinco réus julgados hoje são acusados de envolvimento aí na tentativa de homicídio contra a advogada Denise Almeida da Silva em novembro de 2014, em uma academia do centro de Manaus. Ela foi baleada na saída da academia e deu detalhes hoje sobre o dia do crime e também reconheceu Rafael como autor dos disparos. Os cinco réus julgados Antes do julgamento, nós conversamos com o juiz Mauro Antônio e ele explicou como tudo vai funcionar. Eu presumo que a instrução vai terminar por volta de nove horas da noite. Então, depois da instrução, vem os debates. Nos debates, o Ministério Público tem duas horas e meia para falar. Depois do Ministério Público, é a defesa, duas horas e meia também. Se o Ministério Público foi a réplica, como deverá ir, são mais duas horas. E a réplica, a defesa, mais duas horas. Então, aí são quase dez horas de debate. Então, a gente não pode se estender pela madrugada até para não cansar os jurados. E amanhã a gente continua somente com os debates. Isso, se o júri transcorrer na normalidade, a gente conseguir ser a instrução. Marquilze Pereira, para o agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Outras informações você acompanha às seis e quinze da noite no Jornal em Tempo, aqui pela TV em Tempo. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo com imagens desse julgamento que foi esperado durante todo o ano. O julgamento da Marceline Schumann. A gente volta já, já. A gente vai para o intervalo com imagens desse julgamento que foi esperado durante todo o ano. A gente vai para o intervalo com imagens desse julgamento que foi esperado durante todo o ano. A gente vai para o intervalo com imagens desse julgamento que foi esperado durante todo o ano. A gente vai para o intervalo com imagens desse julgamento que foi esperado durante todo o ano. A gente vai para o intervalo com imagens desse julgamento que foi esperado durante todo o ano. A gente vai para o intervalo com imagens desse julgamento que foi esperado durante todo o ano. Obrigado.